Criança, eu pedo a frente Ei, deixa sua irmã quieta, Emília do Cão Dri Tá feliz, filha? Oi, vale Tá Eita, cada canelona do campo Eita, cada canelona Eita, cada canelona do campo Do Pato Bond, olha Eita Olha minhas crianças Meu amigo Eita, olha pra teta, olha pra teta Olha, Adri, olha Eu queria se casar também Porque eu gosto de ter criança, sabe Fazendo coisa de criança Olha, olha A cada canelona do Eita, meu filho, diga aí Só malhou a parte de cima Esse é o problema, hein, boy Tá vendo? Ai, uma mina, ei Meu Deus E aí Vou deixar, velho, porque tá todo meu lado Que massa, né, velho Olha os filhos da Minnie saindo Tá vendo, olha Vai fazer essas coisas que ele não sabe fazer Olha Tá caindo, tá vendo Especiado Vai lá O cílio da Minnie caindo Igual o meu, agora eu tô bem Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai É a Mirabel De Encanto Do filme Encanto Eu assisto todo dia A família material É sim Esse filme é muito bom Pra você botar pro cílio E você assiste Chama-se Encanto Madrigal Ah, não Madrigal O que é? Eu botei um dia no instante Esistindo Lembra? Ontem, ontem É Gente, eu assisto filme De desenho animado Todo dia Todo, né Por que é? Todo dia Todo dia Todo dia você bate o mesmo Esistindo com você O som não é outro Você vai dormir leve, leve Existiu ontem Ontem Existei a milésima vez Vai ter um mar aqui Você acha que ovo? Hã? Vai ter um negócio De uma máquina Vai ter um olhar pra trás Meu amor é só Se não se impede Pra ir tão longe Será que eu vou? Será que eu vou? Se eu for, eu sou moradora dessa ilha Vamos, vivem bem na ilha Tudo bem no céu Vamos, amor Tô uma cabeça para além E o único de Deus Que me traz de sair Tão longe Será que eu vou? Ninguém tenta Siga a mão da família Eu me mexo muito Eu me mexo muito Eu me mexo muito Ele me mexe muito Mexendo Muito Ah, meu Deus Do céu Ai, velho Isso é muito massa Caramba Caramba Meu Deus Feliz dia das crianças Com todas as crianças As grandes As pequenas A gente manda toda a energia De mostrar pra vocês aqui Tá bom? Que Deus abençoe Seus sonhos se realizem Todos eles Eita A gente manda Que Deus abençoe A todo mundo Muita luz Feliz dia das crianças Estaremos sempre aqui, tá? Do nosso jeitinho Com defeito Sem defeito Mas abraçando Todo mundo Meu Deus Que menininha Tá vendo? Ela veio de outro filme Só pra... Ela veio da Netflix É a Orphan Vou nesse snap post De tirar foto Com o pessoal da Disney Não Concure essa Carregamento é esse É? Gilzona 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 Pegando Pegando deslizando Aqui não dá pra você não Ele trabalha com carne Literalmente Ela já veio aqui Uns três vezes Pedir churros a ele Tá piando Calma Tá trabalhando Tô trabalhando rapaz Viu? Fica de olho Pestalhado Pestalhado do cacete Vai pra cá Se ligue Fica de olho Nem seu namorado não Nem ficou ainda Não trata E ficante como namorado não Mas eu vou dar logo a ideia Pestalhado do cacete Ele não quer nem você E nem a Nida E nem a coisa Ele quer eu Que sou magrinha Confio bonitinho Vai querer umas gordas feias Eita Você acha Vamos defender a gente Eita Nunca havia desafontado Desse jeito E aí Você vai ter que decidir Meu irmão Ninguém Não Mexeu com as minhas meninas Com as minhas novinhas Entendeu? Até o fim da luta Você vai ter que decidir Na boa Viu? Mais tarde Mais tarde Opa Aqui é muita areia Pro seu caminhão Viu? Eita Caralho Desestabilizou A gente O Zona Ele não gosta De caminhão Com areia demais Não Ele gosta de caminhão Com pouca areia Eita Eu só digo Resultado no final Vocês já estão relaxadas Deixa eu dizer Tem várias crianças Que estão aí Esperando pra tirar foto E sabem que minha paciência É zero Mas eu quero dar os doces As coisas Fazer melhor Bora Agitem pra mim Entendeu? Os bichinhos não ficarem Eu vou tirar foto com eles Mas vocês brincam As tias da brincadeira Tudo na mãozinha Devagarinho Vem Não assustaram Vai entrando Deixa eles entrando Eita gota Vai entrando Vai entrando Vai pegando Deixa eles entrarem As tias não assustam não Tudo bom Vai entrando Eita gota Minha batatinha vai trabalhar Um pouquinho mais Viu? Viu? Eita os algodão Eita gota Tá vendo? Eita gota Que menino Olha E essas duas É sua, né? Eita gota Muito bem As suas quatro Eita bicha Pra não orar Viu? Ainda tem um grandinho Muito bem Eita vestido bonito Obrigada Eita gota